Tudo de bom pra você, fã de esporte! Grande noite de Libertadores América Maracanã! E é jogo que pode significar a classificação do Mengão para as oitavas de final, Flamengo e LDU frente a frente. Basta um empate para a equipe rubro-negra avançar. E vem aí o Flamengo, perceba o Arão, 300 jogos. Gabriel Batista, Matheusinho, Everton Ribeiro, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Gerson, Pedro, Bruno Viana, Vitinho e Gabigol. É o que está dando o que falar. A galera participando, hashtag Libertadores Fox Sports. E a bola rola no Maracanã! Vamos para o jogo, para a classificação do Flamengo. Eu te amo, futebol! Sou louco por ti, Libertadores! Vitinho acaba perdendo a bola. A bola retoma, Amarilha, chute de longe, a bola passa perto do gol, Gabriel Batista. Aí o Pedro domina e já aciona na frente, Gabriel Barbosa. Gerson entrou livre na cara do gol, é vapo, vapo na trave! Eu só acredito porque estou narrando! Gerson aparecendo, entrando na área, infiltração. É isso aí, tem lançamento nas costas aqui da defesa, Gabriel Batista. Ele saiu, tocou na bola, ela bate no jogador. Cruz da LDU e vai embora pela linha de fundo. Mas a LDU chegou aí com perigo nessa bola longa. E aí vem o Gabriel, mandou para o gol, depois do drible e a bola foi para fora. Cruza no alto na área, tirou a defesa, voltou para o Pedro, ficou para ele dentro da área. Tenta o domínio, o goleiro saiu, a bola vai entrando na trave. Entrou, é gol! Faz barulho na ação! Gol! É isso aí, e lá vem a LDU, cruzamento na área, bola alta e é gol! Gol! Da LDU! Guerra! Bola cruzada na área do Flamengo, é o Guai Jesus! Olha o Gerson, perde a bola no meio. Amarilha na cara do gol, bateu para fora! Numa saída errada do Flamengo, quase que a LDU vai lá e confere. Mateuzinho vai tentar se virar aqui no fundo, conseguiu, evitou a saída. Bom lance, Gabigol na área, Vitinho ajeita, bate, sobra, Pedro rola, Léo Pereira, chuta! E o Gabarini se vira para defender! A bola veio cheia de veneno porque ela desviou no meio do caminho. Ih, o Mateuzinho, hein? Tá bem. Ele fez mágica ali no lance. É isso aí, eu te amo, futebol, vamos com tudo. Esse segundo tempo promete. Lá vem Ramon, boa bola com efeito! Quase que ela entra, mas que foi isso que o Ramon fez ali, hein? Flamengo com o Amendoza, mas vai para cima, encara, cruza, tentativa, cabeçada para fora do Gustavo Henrique! Mas o hábito já tinha marcado ali a falta. Ada, e olha aí o Munhoz cruzando, bola na área, Amarilha ajeita, Johan, Rúlio, chuta e é gol! Gol da LBU! Vira o jogo, time equatoriano! Johan, Rúlio, é isso aí. E aí chegou o Mateuzinho, bateu para o gol sensacional da Barini, que defesa! Vem o Flamengo. O Flamengo tenta ser malvadão no jogo até agora, não está sendo na ira. Vai lá, vai o Ramon lá, arrumou a encrenca com o Quinteiro. Ih, mostrou para o Bruno Henrique, dizendo o que eu fiz, o que eu fiz! Agora ele precisa se botar ali para pitar o gauchão, Simão. Os quatro meses ali, ele dá uma bela melhorada nesse aspecto disciplinar. Arrascaeta na bola! Pedro no meio da área, arrascaeta, bate, cabeçada, é gol da classificação! Gustavo Henrique faz barulho na ação! GOOOOOOOL! Ufa! Diego, na direita, Mateuzinho, apoiou, chegou no fundo, bem para trás, a bola bate! No Pedro e vai embora, e o jogo acabou!